Aplausos 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 Divaca Vai voltar A confiança Depois do horror Do tsunami Que vem a balança Olhando para cada Amante de vocês Gostaria de lhes dizer Agora Redorna minha demora Mas é nossa a vitória Passo a passo Corre a hora Em dia de cada vez Só Só o amor Salam Só o amor Salam Salam Dói demais Me lembrar Da sangue É com você Que eu quero viver Corrânea Certas coisas eu não posso consertar Aquilo que ficou pra trás Tudo está tão diferente E vento presente E vento presente A vida de vocês O sol está começando É matal Está chegando Um ano Um ano Nessas dados Você sabe Que eu não posso Eu não posso Eu não posso A todos eu desejo O melhor Felicidade é ter vocês Sempre a meu redor Sabendo que o pior Sabendo que o pior passou E aqui Ficaremos O sol 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 E aí O sol